Os pais mais atrasados que deixaram para comprar o material escolar depois do início das aulas estão se dando bem, viu? As livrarias e papelarias da capital oferecem descontos de até 30%. Os olhos de Kathleen brilhavam em meio ao colorido dos lápis e canetinhas. Foi difícil, tem várias coisas bonitas também, e algumas mais caras, algumas mais baratas, aí a gente vê o preço, né? Aluna da sétima série, a menina encheu a cestinha de compras com caternos, borrachas e papéis. O motivo de tanta compra, as promoções e os preços baixos. Para mim, por enquanto, está mais em conta. Quem deixou para comprar o material escolar, as vésperas do início do ano letivo nas escolas públicas, fez um bom negócio. Essa rede de papelaria reforçou os estoques e a variedade de produtos. O resultado superou as expectativas da gerência. A gente se preocupou com a variedade, e não só no começo da volta às aulas, como até o final. Para o cliente que vem de última hora também seja contemplado, né? Com produtos bons, de qualidade e bastante variedade. A tradição nas feiras escolares da papelaria trouxe gente de fora da capital. Cleusa veio com toda a família do interior para aproveitar os descontos. Afinal, comprar materiais para filha de 7 anos e o pequeno de 4 não é uma tarefa fácil. Com a lista em mãos, a economia foi na ponta do lápis. Está valendo apenas. Os preços estão muito bons e estamos contentes na realização das compras. Agora difícil vai ser dizer não para os filhos na hora de comprar, né? É, mas a gente já conversou com eles antes e disse para eles que havia algumas coisas que a gente compraria do gosto deles e outras coisas não. A gente tenta, assim, adequar o melhor também ao bolso. A gente tenta, assim, adequar o melhor também ao bolso.